E no 411, no cantor cristão, dia festivo, louvemos ao nosso Deus. Titulino, dia festivo. Que alegria neste dia, nós estamos a gozar, neste sejo bom desejo, temos só a de louvar. Oh, cantemos nós com alegria, neste grande, muito grande dia, vê, vê, o que nos fez além dos reis. Que alegria neste dia, enche-nos o coração, inimigos e perigos, já venceu o Capitão. Oh, cantemos nós com alegria, neste grande, muito grande dia, vê, vê, o que nos fez além dos reis. Que alegria neste dia, tem os crentes em Jesus, reúnidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos nós com alegria, neste grande, muito grande dia, vê, vê, o que nos fez além dos reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui, que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ah, cantemos nós com alegria, neste grande, muito grande dia, vê, o que nos fez além dos reis.